Estou aqui com as mesmas pessoas que não saíram daqui, as mesmas pessoas e eu não preciso mais falar quem é, que eu já falei nos dois primeiros vídeos. E a gente está indo a caminho do filme, que nós vamos assistir agora é o cinema. Aqui na casa está bem longe, a gente está vendo que ela está longe assim. A gente está assistindo uma musiquinha. Bela dilfante. Todo mundo, hein? E a Julia, um milagre aconteceu, ela começou a falar. Ela está um catinho que nem fala. Aqui é a vista. E ali é o cinema. O de nós jogos. E aí, o de nós, 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 o de nós. O de nós, 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 o de nós. O de nós, o de nós, o de nós, o de nós, o de nós. Mano, Julia, Julia, Julia. Você está gravando por hoje? Aham. É óbvio, eu não vou perder isso. Julia, uma menina passou ali no corredor, eu achei que era você que tinha errado caminho. Nossa. Aí, nós voltamos para o ponto do... Pelo ponto. E nós começamos. O carro ali? Vale. Vem. Vem. Vai, Levi. Vem. Aí, Levi. Chegou mais pessoas. Vem. Chegou mais pessoas, u. Cor Turbo. Eu não vou. Quer dar uma mão. Hum. Boa, mas tem só aqui. Oi, Henrique. Oi, Henrique. Oi, Henrique. Oi, Henrique. Não dá, celular. Oi, Henrique. Olha, as duas aí de novo. Oxi. Nossa, quanta pessoa? Cadê o Pietro? Deixa eu ver, só tem uma, duas, três, quatro. Oi, Pietro. Cara, vai ter que comprar mais ingresso, mano. São quantos ingressos? Trinta. Entendido? Eu achei que era sete, coisa assim, não. Não, é trinta, logo de cara. Sempre que é o seu celular, é lindo. Agora fala logo de cara, trinta. Sai de novo. Não, não.